R.P. Qual é a pena que essa ia rolar? Ah, desculpa, moça. Ai, deixa eu colocar, velho. Ó, diz ele para de indigar. Demora a noite, demora a noite. Demora a noite, demora a noite. Se eu falar que ela é aquilo que a filha dela tá aprontando todas, o Gilson tá loucácio, né? O Gilson tá loucácio, né? O Gilson tá loucácio, né? Amigo, eu acho... E ainda não faz o mito do trabalho. Eu acho muito legal você ter o meu filho de educação. Eu acho que você tem que ter educação. Educação tem pra quem merece, respeito é pra quem tem. Já dizia até o Rio de Janeiro, você não sabe o que você tá falando. Você é uma péssima profissional. Eu não sou mecânica, caralho. Então cuida da sua vida, intrusa, entrona. Não, eu tô defendendo meus amigos. Aqui, ó. Que isso? Ó, ó, olha só, hein. Olha só, hein. Olha só. Não, relaxa, tá tranquilo. Olha só, olha só. Eu não te bati. Eu não te bati. Tá caralho. Ah, não, foda-se. Sai daqui, moleque. Amassou! Amassou! Amassou, porra! Uh, é isso, caralho, é isso, é isso, que é isso! Olha a cara, chat, olha a cara! Olha a cara, chat. É o paraquedas, é o paraquedas. É o paraquedas, é o paraquedas. Puxa aqui para baixo, é o paraquedas, puxa aqui para baixo, é o para baixo. Isso daqui a gente viu também. Isso daqui a gente viu, pera Ele morrendo Genialidade Pera aí Ui, eu ia dar dislike Isso daqui a gente já viu suas bocas abertas Eu já vi isso daqui Eu já vi Eu não vou assistir isso daqui de novo Eu me recuso a assistir isso daqui de novo Eu me recuso Eu tenho até medo de ver Vai dormir no sofá Ele vai dormir hoje Porque ontem eu não vi Vou até responder ele Infelizmente Não fiquei Sabendo disso ontem Mas pode saber Que hoje ele vai Faz questão Faz questão de responder Faz questão Faz questão de responder Eu não fiquei sabendo disso ontem Mas hoje ele vai Hoje ele vai